Teste de personalidade Vocês sabiam que esse dia ia chegar Não tinha muito pra onde fugir, acabou meu conteúdo Eu perguntei no Instagram, a proposta Underline o Tails, qual era o site mais confiável Pra fazer esses testes de personalidade MBTI, personalização Personalities, sei lá E vocês me recomendaram esse daqui, 16 Personalities, agora eu não sei se eu tenho Tanta personalidade assim, eu devo ter Uma ou duas no máximo, mas enfim Deixando a piada de tiozão pra trás Vamos começar o teste, só levam 10 minutos E é perfeito pra um vídeo no Youtube Ok, a primeira pergunta É... Você desafiaria dezenas de cozinheiros Pra poder proteger o seu cargo Como cozinheiro da realeza por uma princesa? O que você vê com personalidade? Absolutamente nada Mas tem a ver com o patrocinador Do vídeo de hoje Ei, aqui é o Anunciante Tails Muito feliz em divulgar uma história de comédia Sobre o cozinheiro da realeza Que trava batalhas culinárias contra outros Aspirantes ao seu cargo Para proteger o seu título de chefe real E fazer pratos para a princesa Larissa Gonel, herdeira de um reino Que foi invadido por terroristas Por terroristas? WTF, isso escalou muito rápido Então é, se você se decepcionou Com o final de Shokugeki O que, convenhamos Todo mundo se decepcionou E quiser saber como que essa história de cozinheiros terroristas se desenrola Skills é um ebook que você pode encontrar agora na Amazon Por um preço muito barato E que com certeza tem um final melhor Que aquela batalha de cozinheiros japoneses Que... Ninguém merece, cara Como que eu assisti tantas temporadas daquilo? O link tá aí na descrição se você quiser ver É um livro nacional Totalmente em português Com muitas páginas Sério, 7 reais por 892 páginas Eu pago mais do que isso Por um volume de um mangá Que vai me decepcionar com o final dele Enfim, muito obrigado de novo pelo patrocínio O link tá aí na descrição se você quiser conferir E... De volta ao vídeo Você regularmente faz novos amigos? Ah... Isso agora vai entrar no mérito das streams que eu faço Porque eu só abro stream na Twitch Quando eu tô deprimidaço E os últimos meses eu tenho aberto muito stream Muito por causa dessa parada de amigos e tudo mais Eu não sinto que eu tenho feito muitos amigos Frequentemente Eu... Na verdade eu sinto que eu tô Ficando muito distante de muitos deles E... Eu não... Eu não tenho facilidade em fazer novos Eu sinto que eu sou uma pessoa facilmente Approachable É fácil da pessoa chegar em mim E eu me tornar amigo dessa pessoa Ser super legal e tal Eu pelo menos tento Mas por algum motivo eu não consigo fazer novas amizades assim tão fácil Então... Eu diria que eu... Discordo Quase que totalmente Infelizmente eu tô nessa fase da minha vida Que é um pouco mais solitária Mas... Tudo bem Acho que todo mundo passa por isso E ver as outras pessoas chorando Facilmente faz você sentir que você quer chorar também É não Não Definitivamente não Eu não me sinto com pena das pessoas Só porque elas estão chorando Talvez o motivo de elas estarem chorando Se for de felicidade Sim Eu... Choro muito fácil Ver as pessoas que estão Super felizes Chorando também Porque alguma coisa em mim de ver a realização das pessoas acontecendo É tão satisfatório E eu meio que compro o sonho dessa pessoa Sabe? Eu sinto o que essa pessoa sentiria também Eu tenho muita empatia pela pessoa quando é algo bom Mas quando ela tá triste pra caramba eu não consigo ficar triste junto Me desculpa Então talvez essa resposta seja um mais ou menos na verdade Você costuma ter plano B para um plano B? Ah... Digo, eu sou youtuber Então não Definitivamente não Costuma ser calmo mesmo sob pressão? Sim Quando eu tô sob pressão Ou sob qualquer estado emocional Eu não deixo isso afetar O que não deveria ser afetado na minha vida Ou no meu estado pessoal Digo Se eu tô muito triste Eu não deixo isso me afetar de forma alguma Pra fazer alguma outra coisa Eu posso tá morrendo por dentro Mas eu tento não transparecer isso E também não tento fazer com que isso me impeça de fazer o que eu tenho que fazer Eu acredito que eu controlo bem as minhas emoções Em um evento social você raramente tenta se apresentar para novas pessoas E fala mais com as que você já conhece Sim, totalmente É muito fácil como eu disse chegar até mim Se você chegar em mim em um evento social ou numa festa Pode ter certeza que eu vou fazer você sentir a pessoa mais entretida naquele lugar Eu tento ao máximo entreter as pessoas em todos os ambientes Seja em live stream, em vídeo, não em vídeo, fora das câmeras Eu tento sempre deixar a pessoa super confortável e ser legal com ela Mas eu? Iniciar uma parada com alguém é um pouco mais difícil A não ser que você seja um completo estranho e eu não me importe com a sua opinião Daí eu não ligo e é muito fácil eu chegar até você Você prefere completar totalmente um projeto e a gente começar um outro? Sim, 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 sim Sempre que eu tenho tempo, principalmente 12% ainda? Isso não ia levar 10 minutos? Eu acho que é porque eu tô falando muito também durante as opções Me desculpa Mesmo um pequeno engano pode fazer você duvidar das suas habilidades e do seu conhecimento Ah, não Eu discordo totalmente Eu sou bem confiante das minhas habilidades Eu acho Espero não estar soando muito arrogante fazendo esse teste E falando que eu sou confiante de mim mesmo e coisa e tal Mas... Eu sou Pelo menos dependendo da situação Você sente confortável chegando até alguém que tem os imensos interesses e começando uma conversa? Ahm... Se a pessoa tiver interesse no que eu falo Ou nos tópicos que são de conforto meu Eu ainda prefiro que ela chegue até mim Você não é muito interessado em discutir sobre várias interpretações e análises de trabalhos criativos Nem um pouco Quando as pessoas vêm falar comigo sobre projetos dela e coisa e tal Tem que ser uma pessoa muito do meu ciclo de amizade pra eu me importar em ouvir o que ela tem a falar Assim, eu não consigo dedicar totalmente meu entusiasmo por um projeto de alguém o tempo inteiro Embora eu não tenha muitos amigos, como eu disse anteriormente Eu tenho muitas pessoas que vêm falar comigo Pessoas que não tem muito pra falar comigo Pessoas que nem são do meu ciclo de amigos São pessoas que vêm na internet e vêm falar comigo Embora eu tente ser legal e neutro com a maioria delas Que eu acho que esse é o papel que eu tenho que assumir Eu realmente não gero muito interesse na maioria dos projetos que alguém tem pra falar comigo A não ser que seja alguma coisa de interesse mútuo Como, por exemplo, se me chamarem pra um podcast de RPG Eu vou adorar fazer O que eu tô tentando dizer é que você tem que me capturar muito bem Em um anzol Pra eu me interessar em alguma coisa de verdade Que seja do seu interesse também E eu, de novo, espero não estar soando muito arrogante fazendo esse quiz Você é mais inclinado em seguir sua cabeça do que seu coração Eu não quero passar a vibe de que eu sou um cara frio e calculista Porque eu definitivamente não sou Mas eu também não quero passar a vibe de que eu sou totalmente sentimental Porque eu também não sou totalmente sentimental Eu consigo controlar meus sentimentos Eu acho que eu concordo Eu discordo, na verdade, um pouco disso Mas só um pouco Eu prefiro seguir os meus sentimentos Porque eu sinto que é o que vai me fazer mais feliz Eu tenho buscado me sentir muito mais feliz Nos últimos meses E a mudança toda do canal foi de acordo com isso Então, eu acho que tem funcionado bem Tem me deixado muito mais feliz Seguir um pouco mais dos meus sentimentos Do que o que é melhor pra mim Na teoria Então, é Enfim, essa é a resposta E você raramente se preocupa sobre fazer uma boa primeira impressão Quando eu conheço alguém Eu discordo totalmente disso Eu sou a pessoa mais preocupada com primeiras impressões Que eu conheço na face da Terra Como eu falei, eu tento entreter todo mundo que eu conheço Então, se eu não for a pessoa mais legal Daquele lugar Eu vou me perguntar Por que eu não estou sendo essa pessoa? Por que eu não estou sendo a pessoa mais legal? O que a pessoa mais legal tem que eu não tenho? Isso não é nenhuma auto-afirmação Nem nada do tipo Eu só me preocupo Porque eu realmente Legitimamente Quero dar Um momento muito maneiro Pra essas pessoas Que vêm Falar comigo Ou se eu for falar com elas Eu quero ser a melhor pessoa Com que essa pessoa pode estar falando naquela hora Quero fazer o tempo dela E a atenção dela vale a pena Você gosta de participar de atividades em grupo? Né Eu prefiro fazer tudo sozinho Quando não é Sobre entretenimento Se fosse alguma coisa sobre entretenimento Eu concordo 100% Isso é um convite aí pra Laude Se quiser me chamar pra casa deles Você gosta de livros e filmes Que façam você Tomar sua própria interpretação do final? Sim, eu acho Eu gosto de pesquisar na internet depois Qual é a teoria que todo mundo está fazendo E se tem alguma resposta definitiva Mas eu acho legal Filmes que deixam o final em aberto Assim Exceto se a Capitú traiu o Bentinho A gente nunca vai saber disso Sua felicidade vem Mais de ajudar as pessoas A concluir suas coisas Do que você mesmo De completar as suas Ah Eu fico feliz De ver as pessoas se realizando E tudo mais Como eu falei Mas Eu também fico feliz De realizar as minhas próprias coisas Então Numa balança assim Eu não sei dizer Qual que me deixa mais feliz Você se sente interessado Em tantas coisas Que tem dificuldade de escolher O que você quer tentar fazer em seguida Sim Pra caramba Eu tenho muitos projetos Que eu gostaria de fazer Só que eu não tenho tempo Porque Eu sempre pego um pra fazer Faço pela metade Vou pra outro Vou pra outro Vou pra outro Você costuma se preocupar Com coisas que podem acabar Tomando um caminho pior Ah Um pouco sim Eu diria Eu me preocupo muito Com o meu futuro e tal Só que Eu sempre penso do pior jeito possível Quando Não necessariamente vai ser Você evita lideranças Em Trabalhos em grupo Ou coisas do tipo Sim Eu não gosto de tomar liderança Na maioria dos trabalhos em grupo Que eu poderia Não assumir a liderança Sabe Talvez se fosse algo Que eu me sinto Totalmente confortável com Se for Produzir algum tipo de conteúdo Ou coisa e tal Todo mundo lá Concorda que eu sou a pessoa Pra ser o líder Dessa equipe Então sim Eu vou adorar ser o líder Se todo mundo concordar E se eu achar Que eu tenho potencial Pra ser o líder Com certeza Mas trabalho de faculdade É bem mais fácil Deixar pra outra pessoa Você acredita Que o mundo seria Um lugar melhor Se as pessoas Acreditassem mais Em racionalidade Do que nos seus sentimentos Eu concordo Eu acho que Seríamos talvez Um pouco mais robóticos Como no Japão Eu não gosto muito disso Pra ser sincero Eu não moraria no Japão Justamente porque Eu acho que A população lá É muito robótica Mas Eu acho que seria Um lugar melhor No fim das contas As pessoas morreriam menos E tudo mais Você prefere fazer Suas tarefas Antes de se permitir Relaxar Pra caramba Sempre Não tem uma vez Que eu relaxo Antes de fazer Todas as minhas tarefas Fica de exemplo Pra vocês também Crianças Façam seus deveres De casa Depois de assistir Esse vídeo Esse vídeo É sua tarefa principal Você prefere Ficar em volta De outras pessoas E mais do que Na sua própria companhia Digo Depende muito Do meu estado emocional No momento Eu tô planejando Uma viagem pra São Paulo Que eu fique sozinho Dois dias inteiros Em um hotel Que eu quero ficar sozinho Mas logo depois Desses dois dias Eu vou ficar na casa Dos meus amigos Então Eu não sei Eu acho que Eu sou neutro aqui Depende do momento Quando eu tô sentindo O que Eu não sei Você fica entediado Perde interesse Quando a discussão Está se tornando Muito teórica Sim Pra caramba Eu detesto As pessoas Que ficam fazendo teorias Em volta de teorias Enrolando 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 Depois de uma longa semana Exaustiva Eu vou no Starbucks Sozinho Tomar um frappuccino De triplo brigadeiro Tamanho grande Um evento social É justamente o que você quer Sim Por favor Sim Eu vou sozinho No raio do Starbucks Porque eu não arranjo Gente pra ir comigo Mas eu adoraria Sair com pessoas No fim de semana Você gosta de ir A museus de arte Sim eu gosto Eu geralmente faço piada Com as obras de arte Então pode ser um pouco Estressante comigo Mas eu gosto Eu discordo Digo Eu já perdi a conta De quantas vezes Eu fingi Não saber O que a pessoa Tava sentindo Pra não parecer Com que eu estivesse Invadindo O espaço Sentimental dela Como eu posso Explicar isso Você vejo que a pessoa Tá muito triste E eu não sou Totalmente Amigo dessa pessoa Ou íntimo Dessa pessoa Melhor dizendo Eu evito Ao máximo Falar Ei você tá triste Quer conversar comigo Não Eu deixo ela A vontade No espaço dela Dou o espaço Que ela precisa E se ela quiser Vir falar comigo Ótimo Eu vou estar lá Pra essa pessoa Mas se ela realmente Tá triste Eu tento ser bastante Neutro Nas minhas relações Justamente pra dar Espaço pra pessoa Ser o que ela Quer ser Comigo Porque eu gostaria De ser o que eu quero Ser com outra pessoa Eu detesto Quando alguém Força Eu a ser Tal coisa Pra essa pessoa Porque ela acha Que vai estar Me ajudando Então se a pessoa Vem falar comigo Ei você tá triste Quer conversar Não é A melhor coisa Que você pode fazer Pelo menos pra mim Eu não gosto De ser abordado Desse jeito Eu gosto De eu ter que chegar Pra pessoa Se eu tiver Me sentindo triste Ou eu chegar Pra pessoa Se eu quiser Falar alguma coisa Pra ela Porém eu aprecio Muito quando a pessoa Vem falar comigo Pra saber como que eu tô E tudo mais Eu gosto disso Mas eu não gosto Quando se torna algo Muito mais íntimo Talvez Se você chegar pra mim E falar Ei ei Qual é boa O que você tem feito Qual é a grande novidade Isso eu gosto Mas se a pessoa percebe Que eu tô um pouco Na minha Ou se eu tô Muito animado E ela vem falar E aí qual é boa O que que tá rolando Por que que você tá Tão animado assim Ou por que que você tá Tão triste assim É difícil de explicar Mas eu acho que Quando o sentimento É muito forte Pra mim Eu não quero fazer O small talk Eu iria falar Com uma pessoa Que eu quero falar Sobre tal coisa Eu acho que eu fiz isso Ser super mais confuso Do que deveria ser Mas enfim É o jeito como eu consegui expressar Você passa bastante tempo Tentando entender Visões que são diferentes Da sua própria É Eu sou aberto A qualquer pessoa Vindo falar pra mim O que que elas pensam E como que elas enxergam tal coisa Mas o que ela falar Foi o que ela falou Então eu não me importo muito Em elaborar mais na minha cabeça Do que tem que ser elaborado Você sempre se incomoda Com erros que você fez Há muito tempo atrás Eu diria que sim Eu sinto que eu tô sempre evoluindo O que é uma boa coisa Isso me ensinou muito Mas É difícil de você Deixar passar alguma coisa Sabe Deixar passar Um erro Que você poderia ter feito Diferente no passado Que mudaria totalmente Sua vida Hoje em dia Eu acho que só depende De você amadurecer o suficiente Pra não se importar Com esse tipo de coisa A longo prazo Sabe Eu ainda não tô lá Eu não tô Totalmente Foda-se Foda-se o que eu fiz no passado Ainda falta um pouco Pra mim Você raramente contempla A razão da existência humana Ou do significado da vida Digo Eu não me importo muito Com como nós viemos parar aqui Eu acho que isso é um tópico inteiro Pra outro vídeo Mas eu acho que é mais importante Usarmos o pouco tempo Que nós temos de vida Aqui nesse mundo Digo A gente só vive por Sei lá 70 anos 80 90 No máximo E é preocupação demais Já Termos a vida que a gente tem Pra que não se preocuparmos Em saber por que estamos aqui É bem melhor Tentarmos fazer O nosso tempo aqui O nosso breve tempo aqui Ser satisfatório pra gente Pra quando chegar o fim da vida Nós pensarmos É Acabou Foi isso Mas Valeu a pena Suas emoções controlam você Mais do que você controla elas Não Totalmente discordo disso Eu sou um ser frio E calculista Que Toma as decisões mais Precisas No momento certo É mentira Eu tô zoando Você toma muito cuidado Pra fazer as pessoas Não parecerem mal Na fita Mesmo quando é A culpa delas Totalmente Sim Digo Eu gosto também De ser aquele cara Que fala Eu te avisei Mas Eu não faço isso Eu gosto muito De fazer isso Porém eu não faço isso Pelo bem na pessoa E pra não querer ser chato também Só saiba disso Se você fizer alguma cagada Eu vou estar na minha cabeça Falando O Jimmy fez cagada Eu avisei Mas por fora eu vou estar Não se preocupa cara Não foi culpa sua Você consegue fazer melhor Quando alguém te coloca muito lá em cima Você se pergunta Quanto tempo vai levar Pra ela se sentir desapontada com você Totalmente Eu me importo muito Com o que as pessoas pensam de mim Você acredita que fazer Perguntas filosóficas abstratas É uma perda de tempo? Não acho que é uma perda de tempo Eu não acho que Ajuda muito Entretanto Mas eu acho que é bom Pra você conhecer muita pessoa Questões filosóficas São o melhor tipo de tópico Pra você entender Como que aquela pessoa Pensa pelo menos Então Eu diria que Eu discordo disso Eu acredito que Não é uma perda de tempo total Ok Tamo acabando Meu Deus do céu Isso não foram 10 minutos Nem é pau Você se intriga com bastantes coisas Que são controversas É um tópico de conversa Eu gosto de conversar Sobre coisas assim Não acho que seja Uma total perda de tempo Eu acho que ajuda Você conhecer mais uma pessoa E a conhecer a si mesmo Você se questionar um pouco Sobre coisas que possam ser Controversas Sobre polêmicas Dramas e tudo mais Eu acho que é um tópico Interessante Pra se conversar com Mesmo que seja só na sua cabeça Você deixaria uma boa oportunidade Passar se Outra pessoa precisasse Mais dela do que você Ahn Não Não Eu acho que nós já vivemos Em um mundo de cão e gato Demais Pra eu ter que me preocupar Com o que vai ser melhor Pra aquela outra pessoa Qualquer passo É arriscado demais De se tomar Seja pra algo bom Ou ruim pra você Se eu ver uma oportunidade boa Eu vou agarrar ela pra mim E a última pergunta Você se sente confiante Que as coisas vão funcionar Pra você É muito difícil De eu Estar totalmente inseguro De que vai tudo dar certo Pra mim É um mundo muito diferente De quando era Alguns anos atrás Quando você simplesmente Fazia uma faculdade Conseguiu seu diploma Ou emprego E tava garantido Naquela empresa Se você não fizesse Nenhuma besteira Até você se aposentar E tá garantido Pro resto da vida Então Não Eu me sinto neutro Quanto a isso Eu acho que Pode tanto dar muito bom Pra mim Quanto dar muito ruim Pra mim Ou ficar neutro Eu não sei E o resultado é Rufemus Arquiteto INTJ Tempo que eu vi Essas siglas de MBTI Na build As pessoas Eu achava que era Faculdade que elas cursavam Agora essas são pessoas Que tem a mesma personalidade Que eu Que eu talvez conheça Aqui temos o Nietzsche A Michelle Obama Elon Musk Cara Eu queria ter 1% Da conta bancária De Elon Musk Eu não sou nem um pouco Parecido com esse cara Arnold Schwarzenegger Ah E outras coisas aqui De séries E tudo mais Eu acho que é isso Eu concordo Com a maioria das coisas Que apareceu nesse teste Talvez vocês tenham me conhecido Muito melhor agora Depois desse vídeo Eu não sei Quão longo que ele ficou Definitivamente Não foram 10 minutos A gente se vê por aí Até mais Obrigado por assistirem Tchau, tchau Tchau